Que vem lá sou eu, que vem lá sou eu Pirimau bateu, capoeira sou eu Eu venho de Londres, venho da Bahia Jogou capoeira, capoeira sou eu Mas sou eu, sou eu E o sobrevenoto, o montador cavalo O fumador charuto, mas sou eu, sou eu E o sobrevenoto, o montador cavalo O fumador charuto, que vem lá sou eu Que vem lá sou eu, Pirimau bateu, capoeira sou eu I come from a land so far Adi Sababa's a shining star I know where I want to go Stepping on every stepping stone Que vem lá sou eu, que vem lá sou eu Pirimau bateu, capoeira sou eu Que vem lá sou eu, que vem lá sou eu Pirimba bateu A poeira sou eu